Olá os amigos que acessam o canal que é o Guadião Informativo sobre o Will Bank, sobre a fatura turbinada, lá no seu aplicativo, lá no rodapé do aplicativo, lá em cima você vai ver fatura turbinada para você se inscrever lá. Aí, participe agora da promoção fatura turbinada. Sabemos que a fatura está perto de fechar, por isso garanta um dinheirinho extra para aproveitar este período tranquilamente. Participe agora da nossa promoção que está sorteando mil reais de desconto na sua fatura. Usar o amarelinho toda semana, seguir o Will no Insta e deixar o seu perfil aberto. Preencher o cadastro rapidinho. Pronto, já está participando, boa sorte. É bem assim, você vai lá no seu aplicativo, logo na primeira tela, em cima, onde fica o limite da conta e a sua fatura. Aí, ali você já faz o processo, tá? Para você usar a fatura turbinada. É isso aí, gente. O vídeo é informativo. O Will é massa, pode fazer que vocês vão gostar. Lembrando que o Will não tem número de telefone para ligar. Duas formas só você pode conversar no Will. ou através do chat. Hoje em dia o chat não atende mais você na hora que você fala. Você procura uma das perguntas pré-feitas, assim. Aí você clica nela. Aí vai perguntar lá no rodapé, embaixozinho, no finalzinho do seu celular, vai perguntar com a mãozinha. Ali se viu positivo ou não negativo? Se você botar não negativo, aí abre o chat para você falar. Quando você abre o chat, você deixa as suas questões, que depois alguém no Will vai ver a questão que você pediu e vai entrar em contato com você. É nesse formato que você fala com o Will. Pode demorar um pouquinho, às vezes é rápido, às vezes demora. Mas eles respondem. Caso você não tenha acesso ao seu aplicativo, a outra forma de você falar com o Will Banking é você enviando um e-mail. Você vai lá no site, bota no seu navegador o Will Banking. Aí abre o navegador. Você vai lá no site e bota lá no navegador o Will Banking. Aí lá embaixo no rodapézinho, lá no finalzinho, você desce o site todinho, aí vai ter um e-mail para você entrar em contato. Qualquer coisa, se você perdeu o e-mail, perdeu o número do cadastro, porque se você perdeu sua senha, é a única forma de entrar em contato com eles. E lembrando que quando você entra em contato, não vá pensando que eles vão simplesmente fazer um novo ou trocar para qualquer um, não. Você vai ter que provar. A forma que eles fazem para provar, eu não quero falar aqui, porque vai ser uma surpresa. Se você for a pessoa dona da conta mesmo, você consegue provar. Se não for, não consegue. Então só serve para quem é realmente o dono da conta. É isso aí. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, PagFone também. Deixo o link do mercado. Pago com o PagSmart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Um grande abraço a vocês. Veja os comerciais para ajudar o canal.